Oi gente, tudo bom? O vídeo de hoje é dedicado às pessoas que têm unhas curtas, mas querem ter unhas bonitas e fortes. E essa semana eu estava fazendo uma busca no YouTube sobre como ter unhas bonitas e como cuidar bem das unhas, mas só apareceu vídeos relacionados a unhas compridas. Então, eu resolvi gravar esse vídeo de hoje em que eu vou ensinar a como cuidar bem das suas unhas da forma correta e o resultado são unhas bonitas e fortes. E muita gente tem unhas curtas por questões de higiene, de segurança para não se arranhar ou até mesmo porque o trabalho existe. E por que não ter unhas curtas, mas bonitas? Então, eu quero lembrar a vocês que se vocês não são inscritos ainda no meu canal, clica no botãozinho de se inscrever, já deixa o like e ativa o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo novo quando eu postar. Qualquer dúvida é só colocar aqui nos comentários. Ah gente, no final do vídeo eu vou ensinar como estilizar unhas bem pequenininhas e a minha modelo vai ser a Lili. Vamos começar removendo todo o resíduo de esmalte antigo que está na unha. Pode ser esmalte, pode ser base, é importante sempre tirar. E aqui no vídeo eu estou usando o removedor de esmalte. Após retirarmos todos os resíduos de esmalte, vamos lavar as mãos, o que é uma etapa muito importante para retirar toda a sujeira das unhas. E para remover a sujeira com mais facilidade, eu te aconselho a usar uma escovinha com delicadeza e esfregue as unhas, cuidado para não se machucar. E depois de ter esfregado embaixo de todas as unhas, enxágue porque vamos passar para a etapa da esfoliação. Para esfoliar as mãos e ao redor das unhas, eu vou usar um esfoliante bem fininho para não machucar. E sempre movimentos circulares. A esfoliação é uma etapa muito importante porque ela remove as células mortas, mas lembre-se que você só pode fazer uma vez por mês. E depois de enxaguar, vamos enxugar com delicadeza. E chegou a hora da hidratação. Aqui no vídeo eu estou usando um hidratante específico para as mãos, para retirar um hidratante corporal. Essa etapa é extremamente importante porque ela vai manter as cutículas hidratadas e amolecidas para o próximo passo. A sexta etapa é uma etapa bem delicada porque ela envolve as cutículas. Eu particularmente não gosto de retirar porque eu acho que não é saudável. Então eu apenas impur, mas se você quiser tirar também não tem problema. Ou seja, essa etapa é opcional. E finalmente chegou a hora de cortar as unhas. Aqui no vídeo eu estou usando um cortador porque eu acho que fica bem mais fácil de cortar as unhas e é uma forma bem eficaz de deixá-las quadradas. Mas lembrando que o formato fica ao seu critério. Eu apenas gosto de deixar as minhas unhas quadradas porque eu acho que fica mais bonito e é mais fácil de cuidar. E para completar o último passo, vamos lixar. Como eu cortei quadrado, vou lixar quadrado também. E após lixar as unhas é sempre bom dar uma enxaguada. Depois de enxaguar, enxugue porque vamos para a nona etapa. Essa é a etapa da hidratação e nutrição das cutículas. Se você não tiver óleo de coco, você também pode substituir pelo azeite de oliva. O efeito e os resultados são os mesmos. Aplique o óleo em movimentos circulares e deixe agir por pelo menos 5 minutos. E depois de deixar agir, vocês vão precisar lavar as mãos porque na 11ª etapa nós vamos aplicar a base. E se as mãos não tiverem livres de óleo, o esmalte não vai conseguir se instalar na superfície das unhas. Lembre-se também de enxugar muito bem. E antes de aplicar a base, limpe embaixo das unhas. E nessa última etapa, vamos aplicar uma camada de base fortalecedora. Essa etapa é bem importante porque a base vai nutrir as suas unhas e vai impedir a quebra. Além de conferir um brilho e uma beleza as suas unhas. Quando você cuida de suas unhas, o resultado é sempre positivo. E a longo prazo, você vai perceber que suas unhas vão estar cada vez mais bonitas. Gente, eu tô aqui com a minha irmãzinha Alice. Que tem unhas bem pequenininhas. E eu vou mostrar que é possível pintar e deixá-las bem bonitas. Né, Lili? Sim. Lili, hein? Oi. Agora, ó, você vai escolher um esmalte, um brilhinho e uma florzinha, tá certo? Tá certo. Escolha, qual é que você quer? Esse e esse. Peraí, Lili. Lili, você vai querer qual a estrelinha? Ai, é tão lindo. Eu acho que eu vou escolher essa daqui. Essa branquinha? Sim. Tá certo. Tô muito animada, gente. Que lindo. Você gosta de rosa, né, Lili? Amo. Com essas estrelinhas, então, vai ficar lindo. É. Essa aqui é mais. Oi? Agora é outra mãozinha. Essa aqui é mais. Esse brilhinho, né? Não. As estrelinhas aqui. Os corações, esses? Ou as outras estrelinhas? As outras estrelinhas, né? Que você gosta? Hum, as estrelinhas rosas. Deve ser geladinho. Não, não acho que é gelado. Você acha que é gelado, né? É gelado. Hum, tudo bom? Tá parecendo uma unha de fada. E uma rosquinha. De fadinha. Olha que linda. Uau. Falta a mão, Lili. Tô amando esse canal. Você gosta do meu canal, é? Uhum. Então, peça os likes pro pessoal. Depois eu vou pedir. Tá certo. Gente, para aplicar os brilhinhos, eu vou usar o esmalte de brilho para colar. Eu vou amolhar. Meu Deus do céu, dadinho. Uau. Gente, olha como ficou lindo. Eu amei. Eu amei. E vocês? Já deixa o like, como eu disse. E se inscreve no canal. E aperte um sininho. Tchau. Beijo. É DIY, viu? E aí E aí E aí E aí E aí E aí